Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui no mapa? Pois é, o celeiro culinário foi afetado pela árvore da realidade também. E agora, Torres Nil, Castelo do Coral e Coliseu Colossal podem ser os locais. Quando você cair aleatoriamente, nesses três locais podem aparecer ali. Eu queria Torres Nil e de cara a gente tem Torres Nil, cara. Que nostalgia, velho. Então vamos cair aqui, é só renderizar, né? Então, obrigado. Caramba, velho, que nostalgia, velho. Que nostalgia. Olha isso aqui. Caramba, velho, Torres Nil, velho. Eu não lembrava dos ventinhos, mano. Meu Deus, tem um baú. Cara, eu não lembrava daqueles ventinhos ali, velho, que te jogam, mano. Obrigado, senhor, por sua participação no nosso evento. Podia ter uma dose melhor. Mas tá bom, vou reclamar, não. Ó. Cara, isso aí caiu aqui? Tem mais, cara. Eu mandei splash, porque peraí, que eu tô confiante ainda não, mano. Acabei de acordar, já vi a notícia e falei, opa, opa. Como é que eu não trago um vídeo agora sobre isso, mano? Nesse exato momento. Falei, rapaz, se eu não trouxer uma notícia dessa nesse exato momento, eu tô doido. Calmou, então. Mano, Torres Nil, velho. Ó o ventinho, mano. Que de jogar pra um lado e pro outro. Olha isso. Mas tem um cara aqui, viu? Meu Deus do céu. Vou usar esse camp down. Eu acho que tem ninguém que mais, não. Isso foi muito perigoso, maluco. Isso foi muito perigoso. Café. Meu Deus do céu. Ó, quero essa doze, velho. Cara, só um splash, né? Ah, tem um posto aqui do lado, né? O posto ainda tá aqui, mano. Será que não vai dar uma explorada, então? Eu claramente quero usar o ventinho ainda. Ah, mas o lado do posto que ficava a maquininha de... O lado do posto que ficava a maquininha de cura é diferente. Nem é o mesmo posto, mano. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Beleza, tem mini aqui. Tem uma trenzinha de fruta aqui, mano. Podia ter vindo a Klimbova, né? Mas, infelizmente... Mano, o pior é que eu acho que eu lembro dessa cozinha aqui, ó. Eu acho que dessa cozinha aqui eu lembro, cara. Não tenho certeza. Nossa, faz muito tempo. E na época... E na época jogadorzinho mediano, ruim igual eu era assim... Rapaz, eu corria de torres, mano. Podia ser torres torres, podia ser torres new. Então não caía tanto lá. Então tem algumas lembranças que eu só vou ter... De vez que eu era obrigado a passar pela cidade, essas coisas. Não que eu não ia lá. Ia. Mas é... Você sabe que jogadorzinho igual eu... Rapaz, eu fugi mesmo. E o medo que eu tinha de torres? 200 assassinos. Caiu metade do lobo lá pra matar a gente. Ó o ventinho, ó o ventinho. Uh! Maluco, era muito legal, mano. Você dava uns olé muito louco com o ventinho, mano. Opa. 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 É um bot, será? Ah, sai fora, rapaz. Me respeita. Metendo a cara aqui, mano. Opa. Eu nem vi esse caboclo subindo, mano. Ele me deu um olé tão grande que eu nem vi esse subindo, cara. Bem que deu bom isso aqui, velho. Perigo. Sobrou o shield lá. Não, ele tava matando os caras ali, ó. Ah, tem clean bulba, mano. Tem umas clean bulba, velho. Aqui vai dar pra não ficar full que ele deixou. Isso só, mano. Hum. Meu Deus do céu. Tá, foi de base, ó. Bora. Sorte que... Deixou um K pra nós. Deixou graças a... Ô, ó, que cabocinho... Que cabocinho de bom coração, maluco. Deixou um K pra nós. Mas peraí que eu vou passar no meio desse trem, dessa cidade que nem a pau, mano. Tô cortando caminho. Aí tem um cara ali. Olha aquilo ali, olha aquilo ali. Tem que ir a cara lá. Ih! Ah, é que é o cara que tá lá, velho. Ó. Mano, tem... Tem um Kuei doido ali. Se você foiar aqui, eu tô cercado, velho. Se você foiar aqui, eu tô cercado. Ele matou ele? Mano, eu queria uma 12 milha... Hum... Aí que lá. Eu quero aquilo, mano. Ó. É a 12 que eu quero. Splash. E SMG Roast. Tem tudo ali. Infelizmente, nessa beiradinha aqui vai ter gente, cara. Não sei por isso que eu vou dar a sorte de pegar isso aqui tudo, sem ninguém mexer o saco, mano. Vou trocar as Splash. Vou trocar tudo aqui, ó. Não, não, não. Era pra trocar a trem não, doida. Isso. Pra trocar... Mano, cara louco. O cara simplesmente ficou tirando a trem de mim, mano. Mano, que partida louca. Eu errei tudo, o cara errou tudo. Ah, mano, o coelho que eu pirou tá ali ainda, velho. Ou usa essa fenda e arrisco... Ou usa essa fenda e arrisco... Não sei, mano. Não sei, mano. É um cara aqui dentro desse mato, hein. Não, eu queria exatamente atirar aí dali. Por enquanto, não precisa morrer, não. Doze, 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 doze. Não. Pedi doze, né? Não especifiquei qual. Eu pedi a doze, não especifiquei qual, né, cara? Ai, ai. Não desce lá pra baixo, minha filha. Não desce lá pra baixo. Mano, será que alguma safe... Alguma safe no mundo... Será que alguma safe no mundo pode fechar boa pra mim, cara? Será que alguma safe no mundo pode fechar boa pra mim, velho? Três pessoas. Três pessoas, cara. Eu não sei onde tá ninguém, mano. Se tiver uma aqui dentro escondida, por exemplo, fodeu, mano. Ó lá, ó, não fechou uma pra mim, velho. Não fechou uma safe descente pra nós, velho. A uma tá ali. E o outro? Falta o coelho indo, porque eu pirou outro lá, mano. Ah, esse tá do lado um do outro ali, mano. Esse tá do lado um do outro ali, velho. Ah, mano, morri. Dê seu like, se inscreve no canal. Mano, que azar, velho. Que a me acertou essa bolinha. Dê seu like, se inscreve no canal. Me conta o que vocês acharam de Torres New. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.